Olá, meus amigos! Hoje nós vamos conhecer a história de um brasileirinho, uma história recheada de indignação. Ele vai te ensinar muito, ele vai te ensinar com a experiência dele, com o desabafo dele, muito sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias. Ele vai tocar num assunto que é um calcanhar de Aquiles e que os membros fazem vista grossa a respeito enquanto estão lá. Eu fui uma delas, eu sempre fiz vista grossa pra este assunto aqui, tá? Então, presta bem atenção. Ele fala o seguinte. Olá, Vânia. Sou de Belém, mas moro em São Paulo, capital. Acompanho todos os seus vídeos e sou seu fã. Adoro quando você debocha. Que amor, né? Obrigada, querido. Tem gente que não gosta do meu deboche. Ah, mas às vezes sai, né? Se sai, saiu, né? Pois é. Eu passei a frequentar a seita quando eu tinha 14 anos. Me batizei contra a vontade dos meus pais. Presta atenção aqui. Porque eu vi que só estaria honrando meus pais se eles me falassem pra fazer o certo. E como o certo é obedecer a corporação e seus interesses, se desobedecer a meus pais, neste quesito, não faz mal. Não é pecado. É bem isso, mano. Acabei discutindo com minha mãe e pegando no pé dela até assinar a autorização. Porque quando você é menor de idade, você precisa de autorização dos pais pra se batizar, tá? Joguei fora 10 anos ali dentro, achando e acreditando que era tudo verdade e aceitando sem poder questionar. Mas que bom. Posso lhe dizer, meus olhos clarearam ao ver o profeta. Quando de fato eu vi o tal profeta, no dia 1º de setembro de 2019, na visita ao Brasil no IMB, fui todo empolgado e animado pra ver o tal presidente mormon. Pensei que teria uma ótima experiência espiritual. Porém, foi tudo ao contrário. Me senti mal e enjoado. Pude ver de perto o luxo, conforto e privilégios que aquele homem e os doze têm e vivem. Eles são rodeados de seguranças. Só andam em bons carros, bons hotéis e casas, comidas de qualidade. Isso aqui que ele tá falando é verdade, tá? Claro que se você for um membro da igreja fiel, talvez você não acredite. Um mentiroso, que se existe de fato o inferno, é pra lá que todos eles vão. Os santos profetas hipócritas. Ele demonstra bastante raiva aqui, tá? O que eu totalmente honro. Que se dizem os únicos verdadeiros do mundo. Mas são falsos. Eles não são melhores do que ninguém. Se referindo à primeira presidência, os doze, tá? Depois da maravilhosa visita, comecei a duvidar, questionar e me perguntar se isso estava certo. Esse é o representante de Cristo na Terra? Será que se Cristo estivesse aqui entre nós, ele agiria assim? Ele viveria no luxo? Ele viveria no conforto? Enquanto muitos filhos amados do Pai Selechal passam por dificuldades no mundo inteiro, seja fome, doenças, calamidades? Quando trabalhei de graça pra seita e ainda pagando pra ser um missionário, sendo enganado. Sim, eu paguei minha missão. Vi muitas famílias pobres que trabalhavam arduamente pra seita sem remuneração alguma. Faziam um grande esforço pra pagarem o dízimo completo e dar boas e generosas ofertas, não tendo dinheiro pra nada. Presta atenção no que ele vai falar aqui porque é verdade. Eles ensinam que se você faz um jejum e não paga a oferta, é passar fome e não jejuar. Esses membros andavam no sol quente, caminhando longas distâncias pra irem à igreja por não terem dinheiro suficiente nem pra passagem. Pra outras famílias faltava até o alimento. Isso me dói o peito. Meus olhos enchem de lágrimas porque fico bravo com isso. e me emociono a lembrar. Não gosto de ver ninguém se aproveitar dos outros. O que mais me deixa besta é ver os membros dizerem que são gratos à igreja por ser tão boazinha e que ela ajuda seus membros. E blul, blul. Ele pediu pra fazer isso, tá? Porque eu tenho mania, né, de fazer blul, blul. E ele falou, ai, faz isso pra mim. Pronto, já acho difícil. Blul, blul, blul. Tá, talvez saia mais, não sei, vamos ver, né? Ah, ele é muito engraçado, ele é muito fofinho. Ai, tá. Deixa eu me concentrar aqui de novo. É, a igreja dá umas migalhas esmolas, como por exemplo, uma cesta básica. Paga um ou dois meses de aluguel ou conta de luz. E eles aceitam e ficam felizes. Isso não é nada para a igreja. Eles não têm noção sobre investimentos, fortuna, patrimônios, rendimentos da seita. A instituição mormon não presta conta com seus membros. Só os membros têm que prestar conta no final do ano dos dízimos e ofertas doados. Excelente ponto aqui que ele colocou, viu? Sim, já fui chamado no bispado no final do ano para acertar o que eu não doei, o que eles acham que está faltando. Ridículo, né? O filho da mãe ainda me sugeriu o boleto bancário. Ou preencher a papeleta o mais rápido possível e fazer a doação. Ele disse que eu estava em dívida. Os membros pagam o dízimo de 10% o ano inteiro, dão ofertas e trabalham de graça. Ou seja, dão o suor do rosto para a seita, tendo que seguir tudo sem questionar. Eu te pergunto, quem tem a vantagem? Quem ganha mais? Quem lucrou mais? Você que trabalhou e deu 10% do dízimo, mais ofertas, trabalhou de graça o ano todo para eles? Ou a corporação mormon, que teve que te dar uma ajuda no momento de necessidade? Isso se você vier a precisar. Ele está de olho, ele está muito esperto aqui, viu? Na dinâmica da igreja. Ela só ajuda dando migalhas para um membro? Olha, presta atenção, porque é verdade isso aqui. Nada do que ele falou aqui, ele está chutando, está imaginando. Ela só ajuda dando migalhas para um membro, depois que ele se humilhar. Quando alguém na igreja passa por dificuldades, eles já deixam claro. Ah, irmão, a igreja não tem dinheiro para isso. Agora, presta atenção. Você precisa passar por entrevistas com o presidente do quórum, depois com o bispo. O presidente da sociedade do socorro e depois com o bispo, tá? Ele te faz muitas perguntas, como se tem alguém na família, vizinhos, amigos que possam te ajudar. Eles perguntam se já tentou pegar ou receber alguma ajuda do governo, etc. E se você negar tudo, a igreja é a última opção para te ajudar se não tiver nenhum outro meio de você receber ajuda. É verdade. Aí, só aí, ela te dá a esmola que você necessita. O secretário da ala também fica sabendo. Muitas vezes, a ala inteira acaba sabendo, onde a humilhação é maior. Não é todo mundo que gosta de expor sua vida íntima em público. Agora eu pergunto, qual família passando por dificuldades, seja ela qual for, não seria grata por receber uma cesta básica ou um mês de luz paga? Minha prima disse isso na minha cara. Por que a igreja ajudou ela? Tive o desprazer de participar de uma ala, onde de vez em quando tínhamos visitas de autoridades como 70 e um dos apóstolos. Nossa, que coisa, hein? Na geladeira da capela encontrei água italiana em algumas de suas visitas. Por quê? Se vocês não sabem, não sabem me responder essa, eu faço outra pergunta. Por que os membros da liderança da capela expulsavam um morador de rua que dormia na frente da igreja, na ala em que eu frequentava? Façam essas comparações. Eu vi o homem chamar de corrupta uma das irmãs. Hoje posso entender que aquele homem tinha mais conhecimento do que a irmã. Acredito que ele não criticou como pessoa, porque não a conhecia, mas como instituição à qual pertencia. E a vida luxuosa que os presidentes de missão levam durante o trabalho de três anos, até a empregada eles têm. Ah, e essa empregada é paga com o dinheiro do dízimo. Essa é a igreja verdadeira de Cristo? Uma parte da elite se dá bem, vive no luxo, enquanto o restante trabalha, paga e segue firme, segurando na barra de ferro, né, irmão? Uau! Minha cachorra tá. Não liga, não. Podemos ver claramente que somente quem está no alto escalão tem mordomias, privilégios, vida boa e bom salário. Quando a pandemia de fato começou, era tudo o que faltava pra eu sair definitivamente da corporação. Profeta que não profetiza, vidente que não vê, revelador que não revela. Hoje vivo muito feliz fora da corporação. Nunca me senti e estive tão bem mentalmente, materialmente. Confesso que minha crença em Deus foi muito abalada por causa do mormonismo. Sofri psicologicamente. Já pensei sim em suicídio. Não tenho e nem quero ter religião, mas respeito todas. A minha crença é praticar sempre o bem e poder ajudar o meu próximo. É ter amor e respeito pelas pessoas. Hoje sou mais completo, autêntico, vivo na realidade e não troco certo pelo duvidoso. Seu canal me ajudou bastante. Muito obrigada. Um forte abraço. Ai, meu querido, um forte abraço pra você. Olha, recebe aí a minha admiração pela tua... Pela tua... Como é que eu posso falar? As palavras me fogem, né? Pela tua... Fugiu a palavra. Mas você toca na ferida de uma forma muito clara, de uma forma muito precisa. Você resumiu pra gente aqui a dinâmica financeira da igreja. A vida que os membros vivem e a vida que o alto escalão vive, amigo. Você acertou na mosca. Eu não preciso complementar em absolutamente nada. Eu assino embaixo tudo o que você falou, porque tudo o que você falou aqui é verdade, tá? Ai, ai... É... Eu já comentei aqui em mais de um vídeo anteriormente. Que a partir dos 70, tá? 70, quórum dos 12, primeira presidência, todos eles são pagos. E muito bem pagos. Como é que eu sei disso? Eu escutei entrevista de ex-funcionários da matriz aqui em Salt Lake. Muitos dos quais saíram porque não tiveram estômago pra descobrir o que eles descobriram. Que basicamente é o que o nosso amigo tá falando aqui nessa experiência dele. Entre eles, Damon Smith, que escreveu um livro chamado The Book of Mammon. Mammon é riqueza. Eu comprei o livro, eu preciso... Eu não li ainda. Faz um tempo que eu comprei e não li ainda o livro. Eu gosto de escutar o livro, mas ele não tem áudio. Mas eu vou traduzir algumas partes e vou te falar como é que funcionam os bastidores. Mas é isso aqui, tá? Que ele fala. Eles ganham muito bem, não é só um salário não, tá? Eles têm benefícios. Por exemplo, o quórum dos 12, primeira presidência. Só alguns benefícios pra você ter uma ideia. Além de mais ou menos 150 mil dólares por ano. Isso na década de 90, tá? Foi a última vez que vazou um contra-cheque do Henry B. Eyring. Ele ainda era apóstolo na década de 90. Então, agora já deve... Com certeza já estão ganhando muito mais do que isso. Mais de 100 mil dólares por ano. Eles recebem um carro novo todos os anos. É um carro novo, tá? Não é de luxo, mas é um carro novo. Zero. Quando foi a última vez que você conseguiu comprar o teu carro? Zero. Pagando o teu dízimo pra igreja. Ah, mas é claro, né, querido? Você paga e eles ficam no luxo. Como o nosso amigo aqui falou. Muito bem falado. Eles, além disso, eles têm faculdade gratuita pra todos os filhos deles na BYU. Que é uma universidade da igreja. Mas você, se quiser mandar teu filho pra cá, bora abrir a carteira. Mas os filhos aqui dos 15, de graça, tá? Eles recebem 5 mil dólares por ano como bônus pra fazerem quaisquer reformas na casa. Viu? Eles... Meu Deus. Eles recebem um cartão do Costco. O Costco é um atacadista aqui, muito bom. Eu não lembro o valor, mas eles recebem uma... Uma gorjeta, um incentivo, seja o nome que você quiser dar no Costco aqui pra gastarem. Eles têm pensão vitalícia pra esposa, tá? Então, quando eles morrem, a esposa tem pensão até ela falecer. Uma pensão gorda. Então, onde que vem tudo isso? Vem do teu dízimo. O teu dízimo, ele vai primeiro... Você tem que entender quais são as prioridades da igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias, tá? Eu só estou aqui ratificando tudo que ele falou aqui porque é verdade, tá? As prioridades delas são as seguintes, tá? Você paga o teu dízimo. Então, elas vão pagar primeiro as contas de luz, de água, né? Das capelas, imposto predial, sei lá mais o quê, tá? Eles vão investir em negócios, tá? Já conversamos sobre isso. Eles têm shoppings, companhias de seguro, é... Eles têm campo de caça, eles têm 3%, se eu não me engano, do mercado imobiliário inteiro, do estado da Flórida. 3% é da igreja. Então, eles vão investir. O mínimo requerido pelo governo pra eles terem isenção de impostos, aí eles vão te dar esmola. Só quando você precisar. É. Primeiro, você vai pedir ajuda. Se você está com dificuldade porque você pagou o teu dízimo e a oferta de jejum, você tem que pagar. Porque se você fizer o jejum e não pagar, você está só passando fome. O nosso amigo colocou isso aqui em letras garrafais porque é exatamente isso que você aprende na igreja. E a oferta tem que ser generosa. Tudo bem. Então, tem mais essa oferta. A gente está falando só do dízimo, tá? O dízimo anual dele, só a receita de dízimo anual são 7 bilhões de dólares. Mas se você estiver com dificuldade financeira, calma, não vem pedir pra igreja direto, não. Primeiro, você pede ajuda pra tua família, amigo, vizinho, governo. Se não tem jeito, a igreja vai te ajudar com um pouquinho. Pra você não ficar mal acostumado. É. Pra você não achar, pra você não ficar na igreja só pra receber ajuda dela. É. Então, você vai receber só esse molhinho, bem fofinho, né? E daí, tá bom. E você fica feliz da vida. Não é só dinheiro que você entrega pra eles. Você entrega teu tempo. Você paga combustível. Você dá almoço pros missionários, paga combustível, né? Pra ir pra capela, buscar pessoas em casa pra levar pra igreja, enfim, né? Às vezes, compra coisas pra... Eu gastei muito dinheiro com material didático, porque eu adorava dar aula. Eu comprava material didático e comprava chocolatinho pra dar pros... Né? Pras pessoas da classe e tudo, enfim. Então, você gasta todo esse dinheiro. Mas se você precisar de ajuda, calma. Tem que ter fé. E outra coisa que ele falou aqui muito, muito, muito inteligentemente. Você tem que prestar contas pra igreja todo ano. Cadê o dízimo? Faltaram quatro meses, irmão. Faltou um mês, irmão. Mas como assim? Vamos. Cadê o cheque? Abre a carteira aí. Tem dinheiro aí? Bora. Eles imprimem o extrato. Agora, eles não te dão satisfações de onde vai o teu dízimo. Eles não têm que te dar satisfação nenhuma. E se você é um membro fiel da igreja, você não tá acreditando em nenhuma palavra do que eu tô falando. Então, com todo respeito, com meu sangue fervendo, eu vou te falar uma coisa. Você tá no lugar certo. Porque você é uma pessoa fácil de ser tirada vantagem. Você é uma pessoa fácil de ser capacho de charlatão que tira teu dinheiro e te promete vida eterna no reino celestial que Deus inventou que não existe. Desculpa, mas às vezes a gente tem que falar a verdade, por mais dura que ela seja. Porque esse assunto aqui me irrita profundamente, tá? Mexeu em finanças? Eu sei o que ele tá falando aqui. Ele disse que conheceu pessoas na missão que iam pra casa, pra igreja a pé, no sol quente. Não tinham dinheiro nem pra alimento, nem pra passagem. Então, iam a pé. Às vezes faltava alimento em casa, mas o dízimo é sagrado. Vai lá e paga o dízimo. Meu Deus do céu. Eu tô... Esse assunto me irrita. Porque eu também gastei muito. E aí, depois de tudo isso que você faz, né? Com o teu tempo, com o teu dinheiro, teu dízimo, tuas ofertas. Quando você se afasta da igreja, o que que os membros falam pra você? Que você... Não, se você se afasta da igreja e sai falando mal dela, né? Ai, que coisa feia fazer isso, né, Vânia? Ai, que coisa feia, né? Pois é. Eles falam que você está cuspindo no prato que comeu. Eu cuspindo no prato que eu comi. Que prato? O que que eu comi na igreja? Eu paguei minha missão, eu ia pra caravana, eu pagava caravana, eu comprava garment, eu pagava dízimo, eu pagava oferta de jejum. Que prato? Quem é que comeu no meu prato foi a igreja. Quem come no teu prato, todo dia, todo mês, é igreja. E não vice-versa. Aí você recebe uma esmola, como ele fala aqui, que a prima dele recebeu uma ajuda pra um mês de... Ah, tá. Um mês de luz paga e uma cesta básica. Ela já achou aquilo máximo. Meu Deus do céu. Isso é nada pra igreja. Porque o valor que eles gastaram, esse valor ínfimo que eles gastaram pra pagar a tua conta de luz e a tua cesta básica é a batida aqui do imposto de renda. Ah, mas eles não usam todo o dinheiro, não. Não, muita calma nessa hora. Eles não usam todo o dinheiro que o governo obriga eles a usarem pra ajuda humanitária, pra garantir a exenção de imposto de renda. Eu contei pra você. Eles estão sendo processados aqui no Tribunal Federal por usarem, por acumularem cem bilhões. Cem bilhões ou cem milhões? Ah, e agora me esqueci. Cem milhões ou cem bilhões? Eu não lembro, amor. De dólares. Esse valor eles acumularam num determinado período, esse valor e usaram pra investimentos, esse valor era obrigatório ter sido usado em ajuda humanitária, era obrigado pelo governo federal. E eles sonegaram os impostos e desviaram esse dinheiro e, pum, investiram em negócios. E eles estão sendo processados por conta disso. Tá na corte. Vai ter uma audiência em janeiro. Quando eu souber de qualquer novidade, eu vou te avisar. É essa ação que vai ter... Acho que é. Acho que é essa ação que vai ter... Uma audiência em janeiro, mas eu te aviso se eu souber de novidade. Essa é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias pra você, viu? O presidente Nelson, quando ele foi pro Brasil, ele não foi de avião, ele foi de jato particular. Ai, a Vânia tá mentindo, né? Ai, que magia, né? Que bobagem. Eu, quando eu posso viajar de avião, eu vou no econômico, vou lá toda apertada, não dá nem pra se mexer. Mas o teu presidente da igreja, ele não vai nem de primeira classe, não. Ele vai no jato particular, que você paga com o teu dízimo. Querido da história, muito obrigada por ter tocado na ferida. Muito obrigada por ter falado sobre um assunto de extrema importância. Eu fico feliz em saber que você saiu dessa, que você fala aqui que nunca esteve tão bem mentalmente, materialmente. As bênçãos de não pagar o dízimo, elas chegam. E eu presto o meu testemunho disso. Eu presto o meu testemunho, que quando você não paga 10% do teu salário pra esses charlatões viver numa vida de luxo, você é tão abençoado. Você fica bem melhor materialmente, viu? Esse é o meu testemunho que eu presto. Que enquanto eu pagava o dízimo, eu não saía do lugar. Parei de pagar, pum! Posso até fazer minhas unhas. Olha só que fofinhas, né? Seria cômico se não fosse trágico. Tem que rir pra não chorar às vezes, né? É isso. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau. Tchau.